Ela não larga eu E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Diz que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Chego bem pedinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Diz que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Na frente dela Na frente dela Na frente dela Chego bem pedinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu Nunca E eu não largo ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você É imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração E existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Era o seu irmão como cunhado Eu só te peço o vício E o resto eu tô atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Era o seu irmão como cunhado Eu só te peço o vício E o resto eu tô atrás E a bala tá pronta Eu tô com a rua lá fora E eu tô com a casa E sua pera viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Hoje eu acordei de madrugada Tô vendo o vento dentro dessa casa E o coração Cacinho Que frio Fazer que você Só as feredas que separa Do nosso quarto pra sala E você não tá ligado Eu não consigo entender O amor é esse Que prefere Eu tô com a casa Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Que amor é esse Que prefere E a bala tá pronta E a bala tá pronta Eu tô com a rua lá fora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a bala tá pronta E a bala tá pronta Eu tô com a rua lá fora Eu tô com a rua lá fora E a bala tá pronta Eu tô com a rua lá fora Fique com a casa E sua pera viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a bala tá pronta Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largou E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Diz que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Chego bem pertinho Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E eu não largo 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 ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Na frente dela Chego bem pertinho Ela chamo ela Que vizinho Ela vem em minha praça Ela não largo ela E eu não largo ela Eu não largo ela E eu não largo ela E eu não largo ela Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Segura a fé! 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 Segura a fé!